Eu sou a Peppa, esse é o meu irmãozinho George, essa é minha mamãe e esse é meu papai. Peppa Pig O livro da mamãe Pig Mamãe Pig está trabalhando no computador. Mamãe, nós podemos jogar a senhora galinha feliz no computador? Nesse momento não, Peppa. Preciso terminar um importante livro que estou escrevendo. Papai Pig está na cozinha fazendo almoço. Papai, nós podemos jogar a senhora galinha feliz? Quando a mamãe tiver terminado de escrever o livro dela. Ufa, pronto. Depois de muito e muito trabalho duro, eu finalmente terminei de escrever meu livro. Muito bem, mamãe Pig. Agora podemos jogar a senhora galinha feliz. Viva! Você salvou o seu trabalho, não salvou? Não, eu não apertei salvar. 40, 90, 10 milhões, 120. Muito bem, George. Essa é a maior pontuação de todas. Meu trabalho! Onde está meu trabalho? Ah, está aqui. Rápido. Salva, fecha, envia. Ufa! Seu trabalho está bem, mamãe? Sim, Peppa. Só tenho que enviar para ser transformado num livro de história. Uh! Um livro de história! Não apenas um livro. Muitos, muitos livros. Indo para livrarias de todo lugar. Uau! Mamãe, você pode ler a sua historinha para nós? Sim. Eu vou ler para vocês e seus amigos amanhã na escolinha. Mamãe Pig chegou na escolinha com muitas cópias de seu novo livro. Obrigada, mamãe Pig, por ter vindo ler seu novo livro para nós hoje. É muito emocionante. Esses livros são tão novos. Eu nem abri um ainda. Crianças, mamãe Pig trabalhou duro para escrever esse livro. Então, vamos escutar educadamente, mesmo se ele não for muito bom. Obrigada. É sobre uma cebola. Uh! Era uma vez uma cebola chamada Cebola Divertida. 4, 7, 6, 8, 5, 9, 3. O resto do livro é um número muito longo. Eu não estou entendendo. Não foi isso que eu escrevi. O que é 4, 7, 6, 8, 5? É a pontuação na Senhora Galinha Feliz do George. Nossa, é uma pontuação alta. Mas onde está a minha história da Cebola Divertida? Sumiu. Eu sinto muito, crianças. Não posso ler a Cebola Divertida para vocês hoje. Se lembra da história, mamãe Pig? Sim. Então, é só nos contar o resto. Tudo bem. Era uma vez uma cebola chamada Cebola Divertida. Tudo o que ela queria era fazer as pessoas rirem. Mas em vez disso, ela fez pessoas chorarem, porque ela era uma cebola. Que triste fim e tão bonito. Não, espera, madame Gazela. Ainda não acabou. Entendo. Continue. Então, ela disse, Eu vou procurar no mundo para aprender como ser divertida. Ela encontrou um tomate. O tomate disse, Use um chapéu divertido. Mas as pessoas ainda choravam. Ela encontrou uma banana que disse, Use alguns sapatos divertidos. Mas as pessoas ainda choravam. A cebola divertida estava pronta para desistir quando um abacaxi sussurrou em seu ouvido. O que vocês acham que o abacaxi disse? Use um nariz vermelho divertido. Eu uso uma peruca roxa. Muito bem. Mas o que o abacaxi, na verdade, disse foi, Faça alguma coisa divertida. A cebola divertida fez uma coisa divertida e todos riram. Eles riram, me riram, me riram. Enfim. Maravilhosa. A história divertiu todos nós. Os pais vieram buscar as crianças. Eu estive na livraria, mamãe Piggy. Está lotada dos seus livros. O que você quis dizer com 4, 5, 3, 9, 6 e 7? Bom, na verdade... Provavelmente é uma pós-narrativa. Muito moderno. Muito bem, mamãe Piggy. Obrigada. Os pais gostaram do livro da mamãe Piggy. As crianças gostaram do livro da mamãe Piggy. Todos adoram o livro da mamãe Piggy. Peppa Piggy. Peppa Piggy. Peppa Piggy. Eu sou a Peppa. Esse é o meu irmãozinho George. Essa é a minha mamãe. E esse é o meu papai. Peppa Piggy. Ambulância. Peppa e seus amigos estão na escolinha. Crianças, hoje o doutor Urso Pardo virá aqui para nos mostrar uma ambulância. Eu gosto de ambulâncias. 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 A ambulância vai fazer... Sim, obrigada, Fred. Tenho certeza que sim. Aí está o doutor Urso Pardo. Olá, doutor Urso Pardo. Olá, crianças. Alguém sabe como se chama isso? É uma ambulância. Uma ambulância. E quem pode me dizer para o que ela serve? Levar pessoas doentes para o hospital. Isso mesmo. Podemos ouvir o... Tocar, por favor? Sim. Nós geralmente só usamos isso numa verdadeira emergência. Doutor Urso Pardo, nos mostre o que o senhor faria em uma verdadeira emergência. Sim, eu vou mostrar. Usando este ursinho e esta bola. Um dia, o ursinho estava jogando futebol quando... Ups! Ele tropeçou na bola. Alguém então chama a ambulância. Fred, você se importaria de fazer o som da ambulância? A primeira coisa é ver se a pessoa está acordada. Você está acordado? Sim, doutor. Por um acaso, você sabe seu nome? Meu nome é senhor ursinho. Pode me dizer o que aconteceu, senhor ursinho? Eu tropecei na bola e caí. Isso foi uma atrapalhada, não foi? Vamos colocar essa bola onde ninguém mais possa tropeçar nela. Agora, me diga, senhor ursinho, onde é que está doendo? É aqui no meu braço. Nós só precisamos enfaixar esse braço assim. E como você foi um garoto muito valente, você vai ganhar um adesivo. E é assim que a ambulância funciona. Maravilhoso. Crianças, agradeçam ao doutor urso pardo. Obrigada, doutor urso pardo. Oh, não tem de quê. E não se esqueçam, sempre olhem por onde andam, então... O doutor urso pardo está rolando com a lina abaixo. Ele rolou para um arbusto cheio de espinhos. E ele bateu na árvore. E as maçãs caíram na cabeça dele. Minha nossa, chamem uma ambulância. A ambulância já está aqui? Oh, sim. Todo mundo para dentro da ambulância. Olá! Não! Não se preocupe, doutor urso pardo. Estamos aqui para cuidar do senhor. Obrigado, mas acho que eu não preciso de ajuda. Eu sou o médico. Esqueceu? Sim, mas precisamos fazer as verificações. Eu realmente não acho que seja... Nem mais uma palavra. Crianças, o que nós faremos primeiro? Ver se ele está acordado. Muito bem, Peppa. Você está acordado, doutor? Sim. Ótimo, ele está acordado. É muita gentileza de todos vocês, mas... Quem sabe o que faremos agora? Vamos perguntar o nome dele. Sim, mas é que neste caso não é... E qual é o seu nome? Doutor urso pardo. Agora nós perguntamos o que aconteceu. Vocês viram o que aconteceu? Eu tropecei naquela bola e caí colina abaixo. Isso foi uma grande atrapalhada, não foi? Onde é que está doendo, doutor urso? Está doendo em toda parte. Diga onde está doendo mais. No meu braço, na minha perna e aqui também na minha cabeça. Nós só precisamos enfaixá-lo todo. E como o senhor foi um doutor muito valente, vai ganhar o adesivo. Um adeus. Crianças, agradeçam ao doutor urso pardo por ele ter nos dado uma demonstração tão maravilhosa de como uma ambulância funciona. Obrigada, doutor urso pardo. Foi uma satisfação. O doutor urso pardo adora ambulâncias. Todo mundo adora ambulâncias. Peppa Piggy. Peppa Piggy. Peppa Piggy. Peppa Piggy.